Assim é a live do Michel. Pra quem não conhece, o Michelão é um cara super tranquilo, zen. Pouca coisa pode tirar este homem do sério. Vai, 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 pega ele. Faz a sério. Velocidade! Tá nele, paga! Tira a frente assim de cor! Por que você troca tanto tiro, porra? KNG, por que você troca tanto tiro? Ah, vai se lascar, vai, mano. Tem um dia aqui, né? 3x2 ainda, time de filha da puta, mano. Que isso, tigrão? Calma, calma, tigrão. Mas apesar da zoeira, o Michel realmente abre a live tranquilo, relaxado. Até ele começar a ler o chat. Precisa, não desconfie de vocês, mano. Não desconfie do que você acha, não desconfie do que você acha. Não desconfie, mano. Vamos fazer o que a gente gosta de fazer, a gente ama quem é essa porra, mano. Mas e aí que tá, e se o que você acha é que tem que meter a cara no 4x2? Se o que você acha é avançar quando não precisa avançar? Se o que você acha é dar tiro quando tem que se esconder? Essa é a página 2, velho. E é aí onde o diabo mora, velho. Se pensar assim, não sai da base. É, mano. O problema de você interpretar o que eu falei desse jeito é exatamente o problema de por que perde 100 contra 2. Porque é uma falta de... Não é nem inteligência. Também é de inteligência, mas é uma falta de capacidade de interpretar texto e nuance. Saca? Tipo, ou... Eu tô sentindo, vou dar a cara, vou dar a cara. Oh, meu Deus, não põe a cara, não sai da base. Tipo assim, saca? Aí a live normalmente começa com um react, tipo X-Racing. Mano, eu não acho que os caras têm que se fuder por causa de maconha, assim, velho. Eu acho que eles têm que se fuder por ser um bando de maconheiro filha da puta. Mas não por necessariamente fumar, tá ligado? Você fuma o que você quiser, velho. Mas aí já já você tá nesse rolê de tipo assim... Ah, meu irmão, tem que seguir um instinto. Ah, meu irmão, mas se não botar a cara aí, meu irmão, vai ficar preso lá na base. Ah, meu irmão, tá ligado? Fumar é uma coisa, velho. Ser um maconheiro filho da puta é outro, velho. Tá ligado? Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? É, é, é. É, né? Eu tô bem imaginado, né? Errado, né? No carro, errado. Ah, você fuma o que você quiser, velho. Tá derrado? Eu não cruzei isso aí, não, velho. Porque eu não sou vagabundo, sacou? Eu não cruzei isso aí, não, porque eu não sou vagabundo. Falei você. Seu vagabundo. Mas, mano, você quiser as aulas, se você quiser. Eu sei assim. Ou já começa direto com a transmissão de CS. Que às vezes pode ser um pouco dura. Precisa, não precisa. 4x2, rapaziada. 4x2, pensa nisso. Quem não quer que o afocão fique meia hora falando desse 4x2, quer? Obrigado. Não querem, querem? O que você vai fazer com esses 4x2? Eita aí. A informação pegou, pegou, pegou com fora. Pegou a informação. Olha o tempo. Perdemos, rapaziada. Acreditável. Perdemos. Eu vou acreditar. Eu tô puto, mas eu vou acreditar no clutch do Art. Relaxa. 14x13. Tá certo, tá certo. Tamo em jogo ainda. Tamo em jogo. Mano, o time tá tomando 11x0. E a gente ainda acredita. Porque a gente sabe que tem o potencial de empatar e de virar. Tanto é que empata e vira. Então a gente não tá maluco por acreditar. O histórico desses jogadores. A habilidade que eles têm. O que já fizeram. A gente pode acreditar nisso. Aí a gente paga de maluco. Só que aí o time vai e vira mesmo. Empata mesmo. E aí quando a gente tá com o jogo na mão. Perde um round desse, velho. É inacreditável o script. É inacreditável, velho. Eu não sei, meu irmão. Ah, pô, velho, é... Eu tô chateado real com esse jogo. Real. E pode ficar ainda pior quando ele resolve fazer um apostinha nos times que estão jogando. Olha. Toma, toma, toma. Toma. Que acabou. Que acabou. É sacanagem, ó. Era pelo Michel, cara. Que acabou. Era pelo Michel. Pelo Michel. Só ruxa-a, mano. Sério, só ruxa-a, velho. Ruxa-a, velho. Só ruxa-a, mano. E é claro que eu não posso deixar de falar dos donos da bala, né? Um programa de jornalismo sério. Apresentado pelo Michel e pelo Apocão. Olha como é que a mente do arte funciona. Rapidamente. Era eco do FURIA, correto? Eco. Eco seco. Só que o arte compra CZ colete. Por algum motivo. Ruxa-a-rampa pelo corredorzinho. Entra numa smoke. Opera o Nico. E morre. E acaba com os mesmos 1.900 que ele teria se ele tivesse feito eco. Mas esse cara, ele tá jogando xadrez 4D, tá ligado? Tipo, é incrível. Incrível. É verdade, né? Com os exatos mesmos 1.900 que ele teria. Ele faz um puta do roleta, tá ligado? Não é sobre o dinheiro. É sobre a mensagem. E quando o Michel não tá fazendo nada disso, ele tá jogando um CS relaxado com a galera da tribo. Ah, voltou. Voltou. Voltou daqui. Tá indo com você, galera. Vou ler liga. Tô pegando esse quarto. Boa, boa. O eleito tá no sanduíche, por algum motivo, me travando. O eleito tá pulando atrás do sanduíche, cara. Vamos abrir? É inacreditável. Olha essa merda, mano. Sai desse jogo agora e fechar esse jogo. Bora. Bora. A, B. Nossa, cê patou a terra. Cê patou a terra, velho. Eu tinha achado. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Tira ou pega, velho. Valeu, valeu, velho. Tem MF, ó, Guinello? Tem, 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 tem. No meio. Mocá meio agora, Guinello? Vamos completar aqui, sai. Guinello. Guinello, ó, cê vai smocar quando eu pedir uma gaezinha carinhosa. Carinhosa. Guinello, dá-lhe. Avisa. Vai. Beleza, Guinello. É isso, Guinello. É exatamente disso que eu tô falando, porra. Pega mais um meia. Pega mais um meia. Boa. Pega um pra B aqui. Olha a campa. Mais um meia. Que isso, tá quente, velho. Vai ter um aí, Betelach. Vai ter um aí, Betelach. Tudo bem, tudo bem, velho. Vai pular na aí, Betelach. Boa, senhor. Nossa. Dois, três e. Mais esquerda. Ex, 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 ex. E agora, pra fechar, fiquem com um lembrete diário do Tigrão. Inclusive o lembrete diário. As pirâmides foram feitas por uma civilização alienígena que existia no planeta Terra há muito tempo atrás. Era uma usina de energia ilimitada e wireless pro planeta inteiro. Os egípcios apenas a encontraram, perceberam que era um negócio incrível, acharam que era uma manifestação de Deus e usaram como cemitério. Essa é a realidade. Isso é um fato, diga-se de passagem.